você sabia que a generosidade é uma das coisas que geram mais felicidade no ser humano deixa eu explicar isso melhor aqui foi feita uma pesquisa onde pegaram duas pessoas várias pessoas na verdade, dividiram essas pessoas e deram para cada uma 10 mil dólares foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos claro e uma dessas pessoas deveriam usar esses 10 mil dólares comprando coisas para si roupas dando entrada no carro e fazendo coisas para si e as outras pessoas eram convidadas a presentear outras pessoas abençoar outras pessoas com esse valor e no final percebeu-se que as pessoas que foram generosas com os outros tiveram muito mais felicidade, é claro que as pessoas vão dizer, você é louco é muito provável que as pessoas que gastaram consigo ficaram muito mais alegres e alegria não é felicidade alegria é um sentimento provocado por um prazer momentâneo a felicidade é uma emoção duradoura então a princípio pode parecer que quando nós estamos investindo em nós é preciso se investir em si mesmo é preciso se cuidar, se amar se presentear não estou dizendo que a gente não deve cuidar de si que a gente deve estar sempre só investindo no outro não é isso que eu estou querendo dizer eu estou querendo mostrar aqui através dessa pesquisa realizada lá nos Estados Unidos que a generosidade ela é um fator preponderante um fator decisivo para que você tenha mais felicidade gentileza gera gentileza generosidade gera generosidade isso faz com que você produza um sentimento de felicidade que é uma alegria duradoura não uma alegria imediatista como causada por prazeres imediatos eu sou Norberto Ferreira sou psicoterapeuta pós-graduado em psicologia em saúde mental pós-graduado em psicanálise em bem-estar emocional sou especializado em hipnose terapêutica reprogramação mental e comportamental neopsicologia que é uma nova abordagem da psicologia é uma abordagem mais humanizada da psicologia e espiritualidade se você está passando por alguma luta emocional alguma dor alguma disfunção eu estendo aqui minhas mãos para te ajudar nesse processo e se você quer ser mais feliz seja mais generoso com o outro eu tenho certeza que esse processo vai te ajudar a curto, médio e longo prazo a ter uma melhor qualidade de vida gratidão fico com Deus e aí e aí